Mas vela vem da zona sul, na intenção de dar um pente Fez faculdade, mas meu peruque é inteligente Pau nas mina carente, pau nas mina carente Nas universitária que quiser ganhar um pente Pau nas mina carente, pau nas mina carente Nas universitária que quiser ganhar um pente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Se senta pra papar dos pia, leva o suel de presente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Ela bota na fada do pique dos mulheres Pra ficar de mech, ela dá uma sentada relax Pra ficar de mech, ela dá uma sentada relax Nova é profissional, experiente no boquete Pra ficar de mech, ela dá uma sentada relax Pra ficar de mech, ela dá uma sentada relax Fica de check, ela dá uma sentada relax Fica de check, ela dá uma sentada relax Esse é o dois pé do TV Fuga jogador Vai, vai, ela vem da zona sul Na intenção de dar um pente Fez faculdade, mas meu peruca é inteligente Pau nas mina carente Pau nas mina carente Nas universitárias que quiser ganhar um pente Pau nas mina carente Pau nas mina carente Nas universitárias que quiser ganhar um pente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Se senta pra tropa dos cria, leva o suel de presente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Vai ganhar leitada, mas tu não merece a gente Ela bota na favela, tem o pique dos moleques Pra ficar de meque, ela dá uma sentada relax Pra ficar de meque, ela dá uma sentada relax Nova é profissional, experiente no boquete Nova é profissional, experiente no boquete Pra ficar de meque, ela dá uma sentada relax Pra ficar de meque, ela dá uma sentada relax Pra ficar de meque, ela dá uma sentada relax Cacica de mac, ela dá uma sentada relevo